Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou Gabriela, sempre Gabriela Tem sim, Coriolano Por sinal, a mulher mais bonita lá do Bataclan, na minha opinião, é a Zarulha, que é sergipana Zarulha? Mas essa não é a mesma que começou a tal história da procissão? É, é essa mesmo Ah, então não adianta, Nassib, não adianta O compadre Coriolano vai ter que se conformar com mulher de outros estados Ela vai ficar muito triste, Nassib, e é lógico, não vai poder sair nem de manto e nem sem ele Tu já imaginou a decepção, homem? O senhor acha que elas não saem mesmo? Não saem, eu sou capaz de apostar uma das minhas fazendas Até agora não encontraram aí nenhum fundamento jurídico, não é? Estou encontrando, Nassib, estou encontrando E se não houver mesmo nenhum meio de sair do impasse, o Coronel Ramiro resolve isso num instante O senhor acha que o Coronel Ramiro vai interferir? Mas claro, Nassib, o que é que acontece nessa cidade sem a interferência do Coronel Ramiro? Tem? É, tem razão, tem razão Mas aí, e a noitada lá do Coronel Ramiro? Não sei, vou ter que pensar noutra coisa Mulher tem que ser alegre, não é, Nassib? Especialmente as mulheres do Bataclan É, claro, claro Eu não sei o que é que eu estou querendo Meu pai me manda fazer uma coisa Posso não Que raiva Se pelo menos meu pai estivesse aqui, eu dava um monte de soco nele Que aí talvez eu ficasse com mais força pra bater em você Pra arrebentar com a tua cara, sua danada Quer dizer que você me trouxe aqui e foi pra me bater? Foi, sim Foi só pensando em me surrar? Foi É um menino É um menino Tá mais calmo? Viu como eu sei acalmar as pessoas, viu? Viu? Eu escrevi cartas lindas Eu disse tudo o que uma pessoa de bem pode dizer a respeito dessas mulheres Eu hesitei um pouco Afinal, elas são humanas Eu também acho Mas depois, pensando nas pessoas que elas desencaminham Eu fui até além da conta Aposto que elas devem ter ficado amedrontadas com as minhas cartas E a senhora, dona sinhazinha? Bem, eu... Eu, francamente, eu não tive coragem Eu, francamente, eu... eu não tive coragem Dona sinhazinha Se me permite a franqueza Bem se vê que a senhora nunca teve filhos E que seu marido já passa de certa idade Dona Olga Eu não estou aqui para discutir a idade de jesuíno E acho que eu não teria coragem de escrever uma coisa dessas Por favor, senhoras A ausência de dona sinhazinha não será notada Porque, felizmente, a grande maioria das senhoras aqui presentes Cumpriu com sua obrigação É, cumpriu, senhor Temos que reconhecer que nossas ameaças foram inúteis Estamos na véspera da procissão E elas continuam prometendo que não vão voltar Com licença, dona Idalina O padre Basílio me disse Que os senhores fazendeiros também estão se reunindo Eles não teriam chegado a uma solução melhor Como é que vamos saber Não vamos discutir um assunto desse com eles A senhora seria capaz Não Não sou capaz Tal seria Assim de longe, por ouvir dizer, sabemos que eles têm conversado Certamente vão tomar suas providências Acho que não devemos confiar muito neles Eu também acho Por via das dúvidas, vamos agir por nossa conta Eu proponho a medida do costume E qual é a medida de costume, dona Idalina? Sim, porque não podemos sair por aí numa espécie de marcha de protesto Isso poderia chamar mais atenção Não é nisso que penso, não O que é, então? Vamos nos dirigir ao coronel Ramiro Eu acho que é muito boa a ideia E podíamos aproveitar para comunicar a ele A nossa singela, porém significativa, ideia dos pés descalços Ainda não foi neste navio que chegou o nosso tão esperado Dr. Molinho Mas também as notícias que me deram no escritório de exportação de cacau Não eram conclusivas O empregado me disse que ele poderia chegar Uma pena que o Dr. Alfredo Bastos também não tenha chegado Não, o Dr. continua com esperança de obter essa concessão Eu confesso que sim O Dr. Alfredo é tão diferente do Tonico e do pai Tenho certeza que ele vai defender os meus interesses junto ao coronel Não duvido Mas será que o nosso sonolento intendente vai ouvi-lo até o fim? Bom médico, o Dr. Alfredo é E meus oito filhos sabem muito bem disso Agora, num confronto direto com seu irmão Tonico Bastos A gente vê logo que o Dr. Alfredo é o filho querido do coronel Ramiro Daí as minhas esperanças Vocês me desculpem, mas na minha opinião não conhecem o coronel Ramiro Bem, vamos embora Afinal, de quinze em quinze dias chega um navio E no próximo, sem dúvida alguma O Dr. Mundinho virá É, por favor Alguns dos senhores poderiam me dar uma informação? Com todo prazer, Jair Onde é que eu poderia encontrar o Sr. Huberto Leal? Ah, o filho do coronel Amar Isso Olha, moço, o senhor fica ali por perto do Hotel Coelho Que logo vai encontrá-lo Ah, do outro lado da pracinha Isso É o único que dirige automóvel por aqui Como não temos boas estradas, nem ele tem muito o que fazer Vive ali pela pracinha mesmo Tá, muito obrigado Ah, a sua graça, por favor É Juca, Viana Pessoal, já entrou? Dr. Maurício levou todo mundo já Você acha que tem fazendeiro em número suficiente Para uma decisão importante? Tem sim A reunião devia ser na intendência Mas assim, numa emergência Aqui, pelo menos, a gente tem certeza de encontrá-los Compadre Mel O assunto é assim tão importante É, o Dr. Maurício estudou o problema a fundo E as moças do Bataclan vão ser proibidas de sair amanhã Sem nem ter o direito de protestar Ai, gente Era disso que a gente precisava? Convoquei todo mundo Agora é só levar a solução para o Coronel Ramiro aprovar Ah Compadre Mel A reunião vai durar muito Não se esqueça que ainda temos que apanhar o compadre Coriolano Esqueça, senão será rápido Vamos, vamos entrando Compadre Mel O que é, compadre? Uma coisa, uma coisa Já que está tudo resolvido Como é que fica aquela história? Eu já encarreguei uma pessoa? A surra Nazarolha? É Bom, se não deu, suspenda Se já deu É mulher com uma azarolha, uma surra a mais, uma surra a menos Não tem importância Sobe não, compadre Eu já vou já Estou só esperando meu filho que deve chegar nesse minutinho aqui Então, vamos lá Então, deu a surra na zarolha? Não, rapaz. Nem sei como explicar. Mas fale logo, eu não estou com pressa. Não, não deu. Não deu, não, pai. Eu preparei a meio braço, mas não me foi possível. Eu sei como é. Eu sei como é. Da primeira vez que me deram um trabalho igual a esse, eu também não sabia. Tremi. Mas quanto tempo você aprende? Não sei não, viu, pai. Não sei não. E até se habitua. A gente se habitua com tudo nesse mundo, meu filho. Você está preocupado que pode ser que agora você esteja assim um pouco fraco. Mas ainda espero muito do meu filho. Eu lhe prejudiquei muito. Mas se você está pensando naquela história da sociedade, não se preocupe também com isso, não. Que a nossa combinação está valendo do mesmo jeito. Não é isso, pai. É que eu nem assustei a moça. Também isso agora não tem mais importância que já foi tudo resolvido. Doutor Maurício arranjou um cachixe, igual que nos tempos antigos. Um cachixe? Um marapuca jurídico? É mais ou menos isso. Você vai ver, mais daqui a algumas horas, nem ninguém está se lembrando mais dessa história das moças na processão. Agora vou em. Até logo, meu filho. Eu acho que não precisamos perder tempo. Lembrando como foi que começou tudo isso. Todos nós temos acompanhado a petulância com que essas moças têm se portado. Ninguém ignora que, apesar de tantos avisos, elas temam em cumprir com a sua ameaça. O pai do Neco, eu já fiquei sabendo por terceiro que o pessoal de Itabuna está rindo da gente desde já. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Pois é, e com o presidente do conselho. Eu tinha que tomar as minhas providências. E o doutor Maurício, um voluntário desse que a gente pode contar sempre nessas horas mais amargas, estudou o problema nos livros legais e encontrou uma solução trancha. Muito bem. Muito bem. Eu sei que o doutor Maurício não se sente bem quando a gente fala no valor que ele tem. Mas eu não posso deixar de dizer que a nossa cidade seria muito diferente se tivéssemos outro homem como ele. Bem falado, bem falado. Bem falado, bem falado. Pois, muito bem. Por isso, eu peço ao doutor Maurício que, apesar de toda a sua modéstia, conte para nós qual foi o cachixe. Quer dizer, qual foi o fundamento legal que o senhor descobriu, doutor. Para ser franco, no estudo profundo que eu fiz do assunto, eu descobri vários itens para impedir a pretensão dessas mulheres. Para ser exato, eu descobri quase duas dúzias de artigos que poderíamos alegar. Mas, com um só deles, eu estou certo de que podemos arrasar todas as suas possíveis alegações e impedir que elas botem sequer o nariz fora de casa. Doutor Maurício, por favor, qual é esse item maravilhoso? É uma velha lei criada quando o coronel Ramiro assumiu a intendência. Todo mundo se lembra muito bem desse tempo. As ruas andavam coalhadas de jagunços. Os visitantes não tinham nem lugares públicos para fazer as suas necessidades. Ainda encontravam-se revólveres perdidos em plena Praça Matriz. E, naturalmente, em cada esquina, andando de um lado para o outro, encontravam-se dezenas de mulheres como como as mulheres do Batacão. Que bons tempos aqueles. E, bem depressa, como já deviam ter feito, aliás, as famílias começaram a protestar. E foi aí, então, que o coronel Ramiro baixou uma lei proibindo que elas andassem pelas ruas. Elas deviam se recolher às suas casas ou, na melhor das hipóteses, ficar absolutamente paradas nas esquinas. Muito bem. Muito bem. A lei é uma coisa. Mas, doutor Maurício, segundo me informam, elas pretendem acompanhar... A lei manda que elas fiquem fechadas em suas casas e não andem pelas ruas. Ponto final. E é só isso, senhores, que nós vamos exigir delas. Mais nada. Como os senhores veem diante o brilhante a achar doutor Maurício? O coronel Ramiro não vai ter o menor trabalho e resolvem definitivamente essa questão. muito bem. Alberto! Que saudade, quando é que você chegou, seu danado? Cheguei agora e é mesmo, não fui nem ir pra pensão, Alê. E eu que esperei esses dias todos, tu me chega logo hoje que meu pai vai usar o carro pra esperar um compadre? Ah, não tem importância. Olha, tô reprovado mesmo, tenho muito tempo, mas o que eu quero é me divertir. Pra isso eu conto com você. Então pode contar. Eu andei um pouco deprimido, mas agora já passou. E o que importa mesmo é que eu vou entrar de sócio num negócio da China. Ah, é? Que ótimo. Então vamos, né? E pra começar, eu vou te levar pra conhecer as meninas mais bonitas de Léo. Ah, já sei, não bate a clã. Não, não, não é no Batacão. Eu vou te levar pra conhecer os melhores partidos da cidade. Vamos? Vamos. Ainda bem que eu cheguei pros arremate final. É, mas todo mundo aí tá dizendo que vão proibir. Ah, eu tenho muita fé ainda. Também depois de tudo que eu passei... Tá se riscando muito, sabe? Melhor não sair com mais ninguém, pelo menos durante algum tempo. Olha, mesmo que aquele almofadinha tivesse me surrado, eu não desistia. Parece até que me deram mais coragem. Por quê? Sei não. É como se de repente eles me vissem como a única responsável. É. E agora eu não posso fracassar. Escuta. E se eles aparecem aqui essa noite? Eles quem? A coronelada toda pode chegar aqui e fazer uma emboança danada. Dos velhos eu não acredito. Em primeiro lugar, porque no fundo eles morrem de medo da Maria Machadão. Não iam ter coragem de atacar a nossa casa. E depois... Depois o quê? Depois que com os velhos a gente sempre acaba se entendendo. Quem eu tenho medo mesmo é daquele tal de doutor Maurício. E aquelas leis que ele vive escarafunchando. É, esse é um cabra perigoso. Mas sabe, nesse ponto eu confio cegamente no doutor Zequiel. Dizem que quando ele bebe não tem doutor Maurício que possa com ele. Com a fé de Deus. Eu acho que amanhã, se o doutor Maurício não inventar nada até a última hora, nós estamos lá, firme, na processão. É, a única coisa que tenho medo mesmo é se tudo isso vai cair lá no ouvido do coronel Ramiro. Aí eu perco minha fé de vez. Com ele não tem jeito, não. Vocês fizeram muito bem em ter vindo. O compadre Coriolano vai ficar saste feito. No fundo ele é um grande sentimental. É, eu não faltaria nunca, sabe? Ainda mais que a fazenda dele fica do lado da minha. E eu tô roxo pelas notícias do Cacau. O homem também gosta muito com o compadre Coriolano, apesar daquela maneira dele ainda se vestir. E pra falar com franqueza, então eu não perdi a esperança na casa dele, não. E aí, o que ele quer fazer com a casa vazia? Eu faço questão de levar o compadre Coriolano em nossa representação junto ao coronel Ramiro. É claro que todos nós somos gente de bem. Mas o compadre Coriolano, com toda aquela sua simpatia, aquele seu jeitão de homem do mato, é muito bom e impõe respeito. Aliás, merecido, é muito merecido. O compadre Coriolano é um homem simples, puro. Vocês sabem qual é o maior prazer dele? Aí, naturalmente, deve ser um dos nossos. Claro, o quê? O maior prazer dele é ficar lá na fazenda de noite, ouvindo os caboclo contar a história de cobra e a assombração. Ah, mendigo, é isso mesmo, é assim mesmo. Olha, aí vem ele chegando. Agora vocês imaginam como é que ele não vai ficar indignado com a petulância dessas moças do Bataclan. É. 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 O que é, Berto? É que eu trouxe aqui, meu amigo Juca Viana. O Juca é estudante de Direito lá em Salvador e está querendo conhecer as moças mais bonitas da cidade. Muito prazer em conhecê-la. Ô, o prazer é todo meu. Naturalmente, o Berto está brincando. Ô, Juca, a Jerusa, além de neta de nosso intendente, portanto, aquilo que já lhe falei, um ótimo partido, é também moça muito inteligente. Ih, Berto, elogiando assim na cara da gente? E o outro lado vem agora. A Jerusa é uma moça muito orgulhosa. É dessas menininhas que ainda não sabe o que quer e que, às vezes, é criança demais. Minha nossa, eu não sei o que é pior. O Berto está querendo amolar você. Mas não se preocupe, que eu mesmo vou fazer o meu próprio juízo. É o que eu também espero. Querem que eu chame Malvina? Faça isso, Jerusa. Malvina! Malvina, venha conhecer gente nova na cidade. E assim? É mais ou menos bonito, a Jerusa. Olha, Juca depende muito de gosto. Elas são completamente diferentes. Ah, hum? É. Por quê? Malvina é o vulcão que ainda não explodiu. Nunca viajei de trem que não entrasse um diabo de um circo no molho. Se tem paisagem, é pra se ver. Compadre, carinhando? Compadre, amante, senhor. Compadre, jesuíno. Ah, os carinhentos. Oh, compadre Melton. Ah, mas vocês. Vocês até que comoram uma pessoa. Como é que está o cacau, compadre? Ah, nem é bom falar. Melhor contar pra vocês numa peste que está dando os burros, dos trabalhadores que estão morrendo, que qualquer outro assunto é melhor. É, então deixe-se pra depois. Tem muito tempo. Ó, compadre, amante, trouxe até um automóvel pra levar você, compadre Coriolano. Mas um automóvel não precisava, compadre. Que desperdício? Que desperdício? Não é trabalho nenhum, compadre. O bicho anda sem a gente fazer força. Não, mas eu não vou entrar nesse bicho, não. Não, não é só por comodidade, não. Ah, eu sei, eu sei. Olha, compadre. Da primeira vez, eu também tive medo. Mas vendo a beleza da máquina, compadre, ganha coragem. Não, mas eu... Mas não vai dar, não. Eu até já providenci os burros pra ficar à espera. Ah, deixa os burros pra lá, compadre. Quem trouxe leva, acharam. Olha, temos que ir todo mundo junto pra gente conversando. Estão precisando, compadre, pra importantes decisões, hein? Não, eu compreendo. Mas olha, eu vou falar logo. Falar de uma vez. Só que não adianta mais esconder. Eu vim de primeira classe, mas tem outra pessoa que veio na segunda e tem que ir comigo. Ah, mas não tem importância, compadre, apertando um pouquinho, cabe. Afinal, o compadre Coriolano não engordou tanto assim, não, né? Ah, muito obrigado, compadre. Eu agradeço a intenção, mas fica pra outra vez. Hoje tem que ser burro mesmo. Olha lá a pessoa que eu trouxe, saindo da segunda classe. É a Chiquinha. Trabalhava lá na roça e eu trouxe pra pra morar lá na minha casa. Traga aqui, Chico. E então, doutor Zequiel? Então, o quê? Trabalhou muito? Ah, regularmente. O que pra mim já é um pouco demais. É, e eu tava aqui justamente esperando aí o senhor. Ah, o senhor está bem, né? Ah, estou muito bem. Eu tava meio tonto, sabe? Mas fui pra casa, tomei um bom banho, me alimentei um pouco. Agora, se quiser comer alguma coisinha aí, eu mando o Chico trazer. Não, tô até empantuado. Ah, sim. E, então, doutor, os fundamentos legais? Hã? É, não disse pro senhor que o doutor Maurício já tinha 17 fundamentos legais e estava com tudo pronto? Não duvido. É um bom criador. Isso ele sabe fazer. E o senhor? Eu o quê? Doutor, o senhor não saiu daqui dizendo que ia pra casa pegar lá nos livros, ali, os fundamentos pra combater lá o doutor Maurício? Mas sim, meu filho. É melhor lhe dizer toda a verdade logo. Eu levei daqui uma garrafa cheia, não foi? É, foi. Pois é. Cheguei em casa, abri os livros, abri a garrafa e acordei ainda há pouco. Mas, doutor, e o que vai acontecer com elas? É, infelizmente, meu filho, eu acho que elas estão perdidas. Nasci, meu filho. Sim. Se você me oferecesse um bolinho agora, sabe que eu aceitava. Mas, doutor, o senhor não saiu daqui dizendo que ia pra casa e ia estudar lá nos livros? Eu estudei, estudei. Mas, e as leis, doutor? O senhor não procurou as leis lá a favor delas? Procurei, meu filho, mas não encontrei nenhuma. São todas contra. E pronto, compadre. Esquecendo de perguntar pra Coronel Coriolano o que ele acha dessa história das moças do Bataclan. O pai lá e pergunta pro homem e marca com ele a hora que a gente tem que se encontrar com o Coronel Ramiro. É. Ah, ele tá no direito dele. Não é o primeiro, nem será o último que faz isso. O compadre Melto parece que não tá gostando, né? Não, não tô pensando nesse lado, não, compadre. Não seria eu o primeiro que iria atirar uma pedra no compadre, isso não. Mas, pra uma coisa dessas, eu acho que ele deveria arranjar uma casa aí nos cafuns do ó qualquer. Perto da minha, não gosto, não, viu? O quê? Elas tiveram uma ideia pra eu ver essa dessa? Claro que sou contra. Pode contar comigo. Vou lá, sim. Acho até que devia meter essa mulher na cadeia. Agora não já se vê alguma coisa dessa? Hum, ah. Vamos aqui pra cá. Bem, vamos procurar o Coronel Ramiro e dar o golpe de misericórdia na pretensão dessas moças. Tinha muita curiosidade em conhecê-la. Huberto me disse que você é um vulcão. É bobagem dele. Eu sou uma moça do interior. O que mais eu podia ser? Ou você acha que uma cidadezinha como essa dá mais do que isso? Você não gosta daqui? É, o lugar até que passa. É o pessoal? É, esse é que é o problema. Não que eles sejam ruins ou pior do que os outros. Não é isso. É o que, então? Veja minha mãe, por exemplo. Daqui a pouco ela vai sair pra uma reunião com outras senhoras. Se nós ainda estivermos conversando aqui, adivinha o que ela vai pensar? Não sei o que é. Bem, primeiro ela vai ficar preocupada e vai te olhar com uma certa desconfiança. Depois, quando ela descobrir que você é ou foi filho de fazendeiro, ela vai respirar tranquila e começar até a imaginar coisas. Minha mãe também agia assim com minha irmã. É? É, quando meu pai era vivo e tinha uma fazenda. E o que é que sua irmã é hoje? Mulher de fazendeiro. Gostou? da casa. O que é que você achou? Mais grande? Perto daquele cochicholo que você tinha lá na fazenda? Hã? Eu sou assim. Quando eu gosto de uma pessoa eu não tenho medida. Ah, tá quente. Ela não é bom abrir muito essa janela não pra não chamar muita atenção. Mas olha aí aqui é muito melhor do que trabalhar de sol a sol no Cabo da Enxada. Enfim, Chiquinha você não vai morar mais lá na roça. Vai ficar aqui tudo isso é seu? Tá contente? Pode falar. Tô mandando. Porra, senhor. Você vai ser dona de estudo? Senta. Você não sabe sentar? é o que eu tô dizendo? Você vai ser dona de estudo? Você aceita? Diga que aceita, Chiquinha. Tô... tô mandando. Aceito, sim, senhor. Logo mais vem uma preta velha aqui pra fazer a comida pra fazer a limpeza e tratar de você. Você não tá feliz? Não tá, não? Tô, sim, senhor. só proíbo você de botar uma cara na rua. A preta que vem aí sabe fazer tudo. Você também não precisa ter medo de nada. Toda vez que eu voltar da fazenda eu venho aqui ver você. Hum? Tá feliz? Pode falar, Chiquinha. Tô mandando. Tô feliz, sim, senhor. Mas essa agora... Mas por que essa choradeira, Chiquinha? Ai, meu Deus, mas eu tô dando tudo pra você, Chiquinha. Ai, meu Deus. Tome um lenço. Limpa o nariz. Mas agora, meu Deus, não esperava uma dessas. Mas por que você está chorando? Chiquinha, diga por quê. Diga que eu não me zango, não. Olha, eu até tô mandando. Tô medo de ficar sozinha quando o senhor foi embora pra fazenda. Ora, é uma criança. Nem parece a moleque é. já passou o padre vazio, hein? Olha aí, agora a mulherada toda, ela todo mundo na mesma direção. Só faltam os coronéis. nossa cidade hoje está vivendo um momento de grande efervescência. É o tal problema das moças do Bataclan que está chegando à sua última instância. Que é sempre o coronel Ramiro. E o que o senhor acha que ele vai fazer? Eu aposto que ele vai impedir a participação das suas amigas. É um homem suficientemente inteligente pra sentir que isso aí é uma verdadeira desmoralização, que não tem o menor cabimento, né? E o senhor o que acha, senhor Jô Fugente? Eu não sei, não. Se por um lado o coronel às vezes gosta de se divertir um pouco à custa dos fazendeiros que formam sua base eleitoral, por outro ele é um atrasadão. Principalmente no que se refere ao comportamento das mulheres. E ainda por cima tem o pessoal de Itabunda, né? Ah, não creio não. Um homem suficientemente inteligente pra evitar uma desmoralização dessa. É. E esse é um argumento definitivo. Escuta, se precisar alguma coisinha pode chamar o Chico Moleza? Eu vou sair um minutinho. Olha, eu não sei porque que estão quebrando tanto a cabeça. Quando fica certo de que se houver uma solução que seja a pior é essa que será escolhida. E o seu pai, capitão? O saudoso intendente Cazuza. O que é que ele faria numa complicação destas? Hum. Naquele tempo o município de Itabunda ainda não havia se desmembrado de ilhéus. pois bem eu aposto que meu pai faria isso de tal modo que o Bataclan ficasse pertencendo a Itabuna. Olha, Padre Basílio o senhor também tem muita culpa não deixe dessa história sem pé nem cabeça. E também não gosto dessa lei que eu mesmo assinei há quase 20 anos atrás. É um pretexto muito fraco. todo mundo vai dizer que nós arranjamos uma desculpa boba para fazer a proibição que pretendemos. Então me diga por favor, coronel Ramiro como é que o senhor agiria se o senhor estivesse no meu lugar? Ramiro, não sei. A igreja não é o meu ramo por isso o senhor está lá e eu estou cá mas cada um no seu lugar. O senhor não podia deixar chegar as coisas ao ponto que chegar. Quer dizer então que eu fracassei? fracassou-se. Olha aí essas botas. Para que é que o senhor usa isso? Porque o senhor tem uma roça de cacau. O senhor além de parte também é fazendeiro portanto também tem responsabilidade. Então como é que o senhor consente que uma moça sem eira nem beira enfrenta o que a cidade tem de mais representativo e em situação privilegiada ainda por cima? Francamente, coronel Ramiro eu não sei como é que eu poderia se o senhor tivesse explicado a tal mulher que essa obediência ao sonho não passa de uma crendice e não tem nada com religião o senhor tinha tirado isso da cabeça dela. Tudo tinha morrido de uma simples gota d'água. Agora nós temos um oceano. de qualquer modo é melhor a gente ter a velha lei desenterrada pelo doutor Maurício do que não ter nada. Sempre é uma saída. Eu só vou usar essa lei e um último recurso não sabe? Afinal de contas a gente precisa ter um mínimo de respeito pelos nossos inimigos. Senão a vitória não só não tem graça como pode ser pior do que a derrota. Bom, o que o senhor pretende fazer então? Olhe. Padre Basílio eu vou precisar de um favor seu. Pois não, caro Nelarmiro. Me traz aqui essa tal desarulha que eu quero ter uma conversação particular com ele. Trazer ela? Ué, nessa altura dos acontecimentos só tendo uma esperança. Comprar essa amuleta de qualquer jeito. Bom, então, com licença, eu vou mandar buscá-la. Tem aí um grupo de senhoras que quer falar com o senhor. Desculpe, compadre Mek, mas não vou receber elas, não. Eu já sei o que é que elas reem me dizer. não vou perder a minha madorninha de todas as tardes. Bom, o que é que eu faço com elas, então? Na fata do Alfredo Mandel, o Tunico, receber elas. Você não acha que era melhor elas capricharem mais segurando os maridos do que ver aqui se queixar depois? acorda, menina. Acorda, menina. Está cansada? Também não é para menos. Fazendo esse trabalho todo e ainda tendo que... Não vai dormir, vai, menina. Vai dormir. Vai descansar. Faço questão de dar os últimos pontos do arremate. e seguem-se as assinaturas das senhoras mais representativas de Ilhéus. Ah, sim, pois não. Bem, em nome do Coronel Ramiro, meu pai, eu posso garantir que as preocupações das senhoras serão atendidas. E o decoro e o respeito serão mantidos na grande festa de amanhã. Obrigada, em meu nome e em nome de todas as senhoras. E, por favor, nos represente junto ao Coronel Ramiro. Bom, eu devo acrescentar ainda que, como porta-voz das suas companheiras, a senhora foi muito feliz na leitura desse memorial. Muito obrigada, Sr. Tonico Bastos. E agora as senhoras podem ir sossegadas que os seus cuidados estão em boas mãos. Passar bem, minhas senhoras. Obrigada. Vamos. Tonico, eu preciso te dizer uma coisa antes que eu arrebente. Em você, eu... eu naturalmente confio. Mas nos outros maridos, veja lá o que vocês vão fazer com a gente. Mas veja lá como? Se vocês não tirarem essas mulheres da nossa frente, eu não sei o que pode acontecer. Mas é bem capaz da gente perder a calma e não ter procissão. O Coronel Ramiro em pessoa? Ele mesmo. Mas o que ele pretende de você? se não fosse tão velho ainda podia pensar, não é? Está com medo? Apavorada. Mas já falei com Dona Maria Machadão, ela me garantiu que ele é um homem muito correto. Ela se lembra dele, não sabe? Diz que... diz que os outros coronéis não chegavam nem aos pés dele. É? Um último ponto. Um último ponto. agora seja o que Santa Madalena quiser. Santa Madalena? Entreguei tudo nas mãos da Santa. Olha que Deus que me perdoe. Mas ela lá no tempo dela, ela devia ter tido suas encrencas também. É. Tem razão, Zarulha. Alamac, filha. O que é isso? Deus te acompanhe. Muito obrigada. Olha, meu turquinho, você me deu tanta força. Tenho fé em Deus que um dia eu possa te retribuir. É. Alá também. Alamac, filha. O que é isso? 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 Obrigado.